Música Aos 25 anos, Mayra Guiar é um orgulho para o esporte gaúcho. A atleta que conquistou a medalha de bronze no judô na Olimpíada do Rio, retornou ao estado nesta terça-feira e foi recebida com festa pelos gaúchos. Está sendo um momento maravilhoso, acho que o mais especial que eu tive na vida. A primeira medalha olímpica teve um gostinho muito bom, mas ter ganhado essa medalha em casa, com a torcida, ser recebida dessa forma pelo povo gaúcho, os porto-alegrenses, nascer aqui desde criança, moro aqui, e ter esse carinho, ver o trabalho reconhecido é muito gostoso, é muito bom. O governador em exercício, José Paulo Cairoli, recebeu a atleta no Palácio Piratini. E se cada um souber fazer o seu trabalho, caso a Sogita, se empenhando cada vez mais em buscar novos talentos, construindo essa relação, o governo do estado atento na importância do que o projeto pro esporte faz ou pode fazer na sociedade, que se constrói dentro dessa dedicação, dentro desse esforço, sem dúvida nenhuma, nós avançamos e superaremos todas as nossas dificuldades. O caminho de Mayra Guiar até o bronze olímpico iniciou quando ela tinha apenas seis anos. Hoje a atleta é inspiração para muitos jovens. Eu acompanhei as lutas dela, tudo, e tanto como ela quanto os outros, em todas as modalidades, é uma inspiração que treinam bastante, assim como nós, a gente se dedica o máximo para chegar nas competições e dar o melhor. A equipe de judô da Sogipa tem patrocínio do governo do Rio Grande do Sul por meio do Pro Esporte. O programa incentiva o desenvolvimento do esporte em diversas áreas e modalidades. 時間 ao감을 gerados . .